Olá meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos, estou aqui para apresentar o nosso penúltimo personal coach para agente administrativo da Polícia Federal para a Polícia Federal. Cara, eu fico muito orgulhoso, viu? A gente vê a nossa constância, a nossa determinação de toda semana separar as metas pedagógicas para os alunos, acompanhar o desempenho dos alunos, cobrar os professores para que completem o conteúdo. Isso vai fazendo cada vez mais a diferença do LAC Concursos, né? Então, está aqui, é um grande prazer, uma grande satisfação apresentar a meta dessa semana. Quero falar para vocês que vocês estão no caminho certo e garantir para vocês que vocês aí estão fazendo uma grandiosa, uma fantástica preparação de concursos, cara. Que vocês aí vão ficar muito competitivos, pode ter certeza disso, cara. Muito competitivo mesmo, né? Está certo, meus amigos? Então, olha só, vamos lá, nosso guia de estudo número 6, né? E você ainda que está conhecendo agora o LAC Concursos, quer fazer parte desse projeto pedagógico vitorioso, apesar que está faltando duas semanas, garanto para você, cara, nessas duas semanas, se você pegar firme aqui, você tem de tudo para ficar competitivo, mas muito competitivo mesmo. Pode ter absoluta certeza disso, que você tem tudo para ficar competitivo. E esse curso nosso irá te ajudar muito, muito mesmo, né? Então, vamos lá, nosso guia de estudos aí, né? Olha só, a prova está no dia 16 de fevereiro, né? Está chegando a Banca do Céspede, né? Foi um grande curso esse cara aqui. Um grande curso, legal, né? Professor, são poucas vagas? Não, não são poucas. É razoável. E você tem que considerar o seguinte, olha só. Você precisa de uma vaga e, além disso, esse concurso é um concurso que tem dois anos de prazo de validade, prorrogáveis por mais dois, quatro anos, cara. Quatro anos, né? E nesses quatro anos, muita coisa pode acontecer. Eu quero dar um motivo para você se motivar ainda mais. O último concurso da Polícia Federal para esse cargo foi em 2004. Estamos em 2014. Então, com certeza aí, muitos alunos vão ser chamados além do número de vagas. Só depende de você. Reta final, cara, vamos estudar, vamos pegar para valer. Faz esse curso, depois você faz outro curso nosso aqui, ó. O curso de agente administrativo da PRF, que foi autorizado. Acredito que esse concurso da PRF deve ser o de tal do CESP. Então, se você tem, olha só, uma sequência de estudos, cara, você fica competitivo. Mas muito competitivo, tá certo? Vamos lá, galera. Olha só. Medalhas da semana aí, né? Carlos Vitor Pereira Santana, do Distrito Federal. Medalha de ouro. 42 dias estudados. O cara estuda quatro horas por dia e já fez 98% da meta, gente. O Valdemiro Alves Lopes, de São Paulo, medalha de prata para o cara. 47 dias estudados, 98% das metas. Olha aí, ó. Aqui está no tapa, né, cara? São tésimos aqui de diferença. E o Jairo Arraiz, do Mato Grosso, medalha de bronze. Parabéns para todos eles. 48 dias de estudos, 3 horas e 38 minutos. 97%... 97,954% aí de conclusão, né? Pô, bacana, hein? Legal, hein? Parabéns a todos esses nossos alunos aí, medalhistas. Professor, eu não estou enxergando nada, professor. O que é esse cara aqui? Gente, atenção, cara. Isso aqui são as suas metas da semana. O professor deu uma carregada de propósito essa semana. Porque só falta mais um personal coach, né? Então aqui, a gente já viu, ó, 90% do conteúdo, cara. A meta da semana é muito puxada, mas é possível você atingir, tá? Só você manter essa sua caminhada. Cara, isso aqui significa dizer que você já estudou quase todo o conteúdo. Viu como organizou o seu conteúdo? Você está sentindo mais competitivo cada semana que passa? Esse é o propósito do personal coach. É só clicar ali, cumprir a meta. A gente está monitorando o seu resultado. Tenho certeza, cara, que você, depois desse curso aqui, você ficou fã do LAC Concursos e vai estar conosco aí por um bom tempo e vai indicar a gente para os seus amigos, porque a gente fala para todo mundo. Nós praticamos preços populares, cara. Nós trabalhamos para socializar o conteúdo. E nós realmente precisamos, sabe de quê? Precisamos de ajuda, gente. Precisamos de indicações. É assim que sobrevive o LAC Concursos, né? Está aí para vocês, mapa de batalha, galera. Olha aí para vocês aí, né? Já foram aqui, ó. Olha, orgulho, cara. Nove semanas, estudamos 173 aulas, assuntos diferentes, diversos conteúdos. No total, 199 horas de aulas estudadas, cara. Isso aqui não é lero-lero. Isso aqui é papo reto. Isso aqui é transparência, cara. Olha só. Isso aqui, o aluno cumpriu um projeto desse aqui. Ele não vai se preparar somente para a Polícia Federal. Ele vai se preparar para muito mais. Ele fica fã de carteirinha do LAC Concursos. Quero fazer uma grande chamada para vocês do Programa Concurseiros. Gente, o Programa Concurseiros deste domingo, tá? Domingo aí, dia 2 de fevereiro, foi um especial Caixa Econômica Federal. Então, convido você aí a assistir o nosso glorioso Programa Concurseiros, né? Ok, né, galera? Vamos lá, né? Quero mandar um e-mail aqui. Quero mandar um abraço aqui para a Sibeli Reis, de Osasco, São Paulo, né? Aulas de atendimento bancários. Cuidado, professor Luiz Antônio. Sibeli, muito obrigado pelo seu e-mail. O seu e-mail aqui foi um feedback fantástico. Tem outra parte do e-mail que o professor não vai divulgar. E as dicas que você deu para a gente foi legal, viu? Levei em consideração, pode ter certeza, né? Vamos ler a parte do e-mail dela, então. Olá, professor. Estou finalizando o modo de atendimento do curso para editar o Caixa. Gostaria de lhe parabenizar. As aulas são excelentes. Estou feliz por estar fixando muito bem o conteúdo e ficando competitiva. Exatamente. Você tem que fixar conteúdo. Passa em concurso público que fixa conteúdo, gente. As suas aulas são ótimas, muito didáticas. Faz o aluno se concentrar. Gostei muito do método de colocar questões de provas anteriores no final de cada aula. Isso faz toda a diferença na hora de fixar o conteúdo. Encontrei o LAC Concursos quando buscava um vídeo no YouTube sobre o Sistema Financeiro Nacional. Além do curso do LAC, também estou fazendo o curso presencial na Escola Central de Concurso em São Paulo. Só descobri o LAC depois que já tinha iniciado o curso presencial. Estava com dificuldades na matéria de conhecimentos bancários. Aí fui que localizei o seu vídeo. Entendi muito mais com as suas aulas online do que com o professor presencial. Indiquei para alguns amigos do curso. Inclusive, um deles já também adquiriu suas aulas, né? Olha, muito obrigado pelo carinho, né? Eu falo para vocês o seguinte. O cara que faz um curso com a gente, personal coach do LAC Concursos, o cara fica fã. Ele fica fã porque ele vê resultado, gente. As pessoas são motivadas por resultado. Aquilo que não dá resultado, logo a pessoa se desmotiva. E pode ter certeza que nós fazemos isso porque nós amamos o que nós fazemos. Agora, Sibeli, muito obrigado aí, viu? Muito obrigado pelas suas indicações. Confesso para vocês que a operação do LAC Concursos não é uma operação fácil. É muito difícil a nossa operação diária. Nós realmente estamos precisando de indicações porque nós praticamos preços populares. Nós praticamos preços populares e, além de praticar preços populares, nós não iramos deixar de fazer isso. A nossa vocação é essa, praticar preços populares, tá certo? Muito obrigado, Sibeli. Um forte abraço para você. Fique com Deus. Gente, estou aqui para apresentar para vocês mais uma inovação do LAC Concursos. É incrível. O cara que é aluno nosso, ele percebe inovações constantemente de melhoria. Então, nós temos aqui duas inovações. Não sei se vocês estão enxergando aí, mas agora nós estamos convertendo todos os nossos vídeos em três resoluções. Em três resoluções. 480, 360 e 240. Professor, a minha internet é um foguete. Cara, clica aqui e assista nessa resolução, que essa resolução aqui é a melhor resolução. Ela é mais nítida, só que ela precisa de quê? Ela precisa de banda de internet. Professor, a minha internet, ela é mediana. Então, você deve fazer o seguinte, você deve aplicar no meio, 360. E é 240 para a internet baixa. Então, você tem aqui três opções de plays dos cursos aqui para vocês. Professor, e outra novidade. Outra novidade, né? A gente sempre fala para os alunos avaliarem as nossas aulas, que isso aqui é um gigante feedback para nós, né? Então, você tem aqui a avaliação das aulas do professor, que é o grande nosso amigo Endo Castelando, né? Você tem aqui a quantidade de avaliações e a nota da aula. Rapaz, isso aqui é um indicador fantástico, tá? Fantástico que o aluno aí, ele avalia as aulas. E o professor Luiz Antônio olha todos os dias, pelo menos umas quatro vezes por dia, as avaliações dos professores. Outra inovação do nosso play de aulas, a gente está aqui, ó, comentário. Agora, você pode aqui, em cada aula, ó, escrever seu comentário, né? Escrever sem limite, o banco de dados nosso é gigante, e salvar esse cara aqui. Você salvando esse cara, você faz o seguinte, você vai ter aqui, ó, você pode depois recuperar a sua... Depois você pode recuperar aqui as suas anotações. É só você clicar em painel do aluno, atenção, painel do aluno, tá certo? Painel do aluno, minhas anotações. Então, nesse painel do aluno, minhas anotações aqui, você tem aí acesso a... Você tem acesso a todas as suas anotações de aula, ó. Aula teste, né? Teste da aula. E aqui você tem aí todas as suas... Você tem todas as suas... Como é que eu falo aqui? As anotações. Isso aqui é muito importante, cara. Porque, às vezes, você faz uma anotação, né? Deixa pra lá, vai se organizando cada vez mais, né? Tá certo, meus amigos? Então, aí, encerrando esse grande Personal Coach, eu quero que vocês tenham uma excelente semana, muita motivação, muita coragem aí, cumpram as suas metas de estudos. O concurso público é uma realização e você consegue realizar, né? Vamos lá. Antes de tentar tirar o meu chão, vou te contar um segredo. Eu sei voar. Olha aí. Antes de tentar tirar o meu chão, vou lhe contar um segredo. Eu sei voar. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.